Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo do meu canal, o canal se conseguiu esse aqui, eu falo o Lucas E bom, hoje eu tô aqui com um vídeo que eu não Eu já trouxe uma vez, se eu não me engano, um tipo de vídeo assim nesse estilo Tô lambendo meu pé, cara Ela tá lambendo meu pé Ela tá em cima do meu pé, na verdade Coisa curta Mas bom, recentemente eu andei trocando de bicicleta Graças ao meu vô que tá ali, tá sentado ali Fala aí vô E bom, ele me proporcionou realizar um sonho que era ter uma bike De downhill, pump track, dirt jump E bom, eu tô, hoje o vídeo é um bike check dessa bicicleta E cara, vamos, vamos, vamos pra esse bike check, né cara Vocês querem ver a bicicleta, vocês não querem me ver, né Tá bom, vem aqui, vamos comigo, vem Vamos ajudar a gravar o bike check Mas bom, a bike é aquela ali Só deixa eu focar que tá desfocado aqui, né Parece, tá igual a minha cara isso aqui, tá desfocado igual a minha cara Olha aí, ó a bike É uma Viking X Só vou tirar o chinelo pra pisar na grama, né Porque acabou de molhar E bom Essa aí é a bike, galerinha Bonitona No final eu vou passar uns takes que eu fiz dela E bom O que eu tô fazendo aí, cara? Tá achando alguma coisa Vamos gravar o bike check dessa bike E por onde eu começo, cara? Eu não sei por onde começar Vamos começar pelo quadro, né O quadro é um Viking X Tuff 25 Lilás Bonitão Tá só com marca de uso, né Do cabo que passava ali perto Vamos pra parte de cima aqui, né Guidão O Guidão é um Guidão Stark A mesinha Também é uma mesa Stark A caixa de direção Stark Os freios aqui As manetes são Shimano V-Break Aqui, Shimano V-Break As duas E a Rapid Fire também É integrado com a marcha As manoplas São manoplas TSW Cadê o foco? Foca Não vai focar não, filho? Aí focou TSW Esse bar-end aqui, cara É um bar-end provisório Que eu fiz até trocar de manopla Porque ela já tá dando uma gastadinha aqui em cima, tá ligado? Aqui e do outro lado também é TSW Por que essa caixa tá botando fuça ali, velho? Acho que foi uma coisa ali Kate? Ei Ei Mas bom, vamos passar pra parte de suspensão A suspensão aqui Eu resolvi colocar uma suspensão De 29 nela Porque Tava na faixa de preço É uma suspensão da Absolute Aqui, Absolute É uma suspensão boa Que Aqui é o que eu uso Quando eu tô em cima da bike Eu acho que O curso dela Quando eu tô em cima Ela consome ser de curso O para-lama É um para-lama de bike Bem simples Ele é de PVC, tá ligado? Pneu O pneu da frente Aqui, deixa eu focar Não vai aparecer o nome dele aqui Nem ferro Não vai aparecer o nome do pneu Mas tá ali, ó O nome do pneu aqui Tá ligado Deixa eu tentar dar um zoom e focar Pode ver É Lotus É um pneu Lotus Aqui O aro É um aro VMAX Da Vezan Vezan VMAX Tá deixando a bicicleta É algo novo pra ela Não tinha visto essa daqui ainda O freio É um freio Da frente É um GTS O de trás também é GTS Você é novo pra ti? Fala uma câmera aqui, ó Ei, dá um aí Curiosa Tá aqui Falei já da mesinha Do guidão Está aqui Pneu Vamos passar pra parte aqui De pé de vela Canote e selim Aqui O pé de vela É um pé de vela Trust Três velocidades Ele é reduzido E ela deitou aqui do meu lado Não, eu só tô mostrando a cachorra pra gente acabar aqui Ela deitou aqui do meu lado E o pé de vela é um Trust Reduzido São três velocidades Ele é bem reduzido na verdade O câmbio É um Shimano O câmbio da frente é um Shimano É um Canote Canote é um Canote Totem Bom, eu acabei me perdendo aí Porque chegou gente aí E se eu não me engano Eu tava falando do Canote É um Canote Totem A abraçadeira Se eu não me engano É GTS GTS? Por aí é GTS, né? Ela não se cansa de tirar a bicicleta Impressionante Aqui, o pneu de trás Eu não sei qual é a marca do pneu de trás É sério, eu literalmente não sei É Kenda Aí, achei a marca do pneu de trás É um pneu Kenda Eu não sei se é um Small Block Mas é um pneu 195 Um pneuzinho bom Tá aí, tudo Pneuzinho bonito O cravo dele não é tão grande O aro traseiro também é um aro Vmax Da Vezan Aqui O cubo traseiro É um cubo Se eu achasse o nome do cubo, né? É GTS É um GTS O freio traseiro Também é GTS Da G A outra GTS Deixa eu ver o que mais tem aqui Ah, tem a catraca De Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete velocidades Sete velocidades Câmbio é um Shimano TZ Eu quero trocar Eu quero colocar um câmbio E E outras coisas de Deore Mas isso é mais pra frente Aqui o banco É um banco da Trust De BMX Você não é de BMX, né? Se eu não me engano Ih, eu acho que eu falei de tudo na bike, né, cara? Eu acho que eu falei de tudo Ah, o câmbio da frente O câmbio dianteiro Ih, cadê aí? Cadê a marca? Eu acho que tá embaixo Não dá de ver É um EGTS também É praticamente um EGTS É um EGTS É um EGTS Não importa Eu acho que é Pelo menos Não tem marca aqui, tá ligado? Mas ele era preto, cara E com o passado o tempo Ele ficou dessa cor O cara é curioso, né, cara? Impressionante Olha aqui Tá Mas bom Essa é a Viking Bonitona Mas bom Eu não sei se tá focado em mim agora Mas essa é a bike Minha Viking X nova E bom Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou deixa o like aqui embaixo Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal E vamos fazer uma força Pra esse canal crescer de novo, né? Porque Tá meio parado E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like Se inscreve Eu já falei isso de novo Fala tchau, vô Mas é isso Valeu, falou E aquele abraço Do gordo Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON